Tcheko Music Longe disso é perfeito que o resto do mundo Apenas são o homem da arte origem Querendo mostrar o mundo o quanto é capaz Que é impossível usar a guerra para alcançar a paz Pintando as odisseias em linha reta A mostrar o resultado Quando tintei a caneta Onde amor surgiu em primeira letra E a poesia ganha asa ao pé da letra Mesmo os ventos Só para os diferentes Mesmo os mestres Poucos inteligentes Para perceber a metáfora escrita Na temência extrema e também explícita Todo dia com a espada empunhada de força Contemplando a mente dessa gente que se esforça Para sair valente nesta alma dura Com o arco e a flecha é minha armadura Com o arco e a flecha é minha armadura Essencial para viver como o arco respiro Imponente para vencer até o último suspiro Sempre a pensar nas maluquices que crio Vejo última corda pelo último fio Caminho em linha reta e não me desvio Nem eu mesmo sei quando esse poeta surgiu E essa armadura já tornou-se num atavio Fazendo encurtar todos os dias o pavio Todos os dias o mesmo para quem me conhece Apenas eu até que o fim me alcance Fiel às minhas crenças e minhas opiniões Fiel aos meus versos e as minhas canções Espada e o arco preparado para a luta Vontade de vencer sei o quanto custa Permanecer intacto nessa área da vida Se não for agora tento de novo em seguida Se não for agora tento de novo em seguida Se não for agora tento de novo em seguida